Música Boa noite, no ar as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Hoje o Itamaraty realiza uma sessão informativa sobre as ações de acolhimento aos imigrantes da Venezuela. A sessão é para representações diplomáticas e organismos internacionais. Neste encontro, o governo apresenta as ações brasileiras já colocadas em prática pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial e por representantes de outras instituições envolvidas, em especial os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Sob coordenação desse comitê, o governo brasileiro vem adotando assistência a milhares de cidadãos da Venezuela que chegam ao Brasil. Dos cerca de 110 mil venezuelanos que entraram no país desde 2017 até maio passado, cerca de 50 mil solicitaram regularização migratória. O governo destaca ainda que para assistir a essa população foi adotada uma ampla estratégia com ações como a construção de abrigos. Nove deles estão em operação em Roraima e outros quatro estão sendo construídos. Além disso, o governo coordena ações de saúde, proteção aos direitos humanos e combate a crimes como o trabalho escravo. E outra ação é um programa de interiorização para quem quer deixar Roraima em busca de oportunidades em outros estados do Brasil. Quase 600 migrantes da Venezuela já estão em outros locais e novas transferências estão programadas. E o Brasil recebeu uma delegação chinesa para troca de experiências e informações na área de prevenção e combate à corrupção. A delegação com cerca de 40 representantes da Comissão Nacional de Supervisão, Órgão de Controle e Agência Anticorrupção da China foi recebida pelo ministro da Transparência e Controladoria Geral da União em Brasília. O ministro apresentou ao grupo como funciona a CGU no controle interno do governo federal e suas ações para a defesa do patrimônio público, como prevenir, detectar e punir casos de corrupção e má gestão do dinheiro público. Os exemplos do Brasil podem ser implementados na China, onde a Comissão de Combate à Corrupção foi criada oficialmente neste ano. Nós temos aqui programas que são referências a nível mundial, como o nosso programa de educação cidadã. Temos a parte de transparência, a nossa parte investigativa de casos de corrupção. Eu acho que a gente pode evoluir na troca de formações e no intercâmbio de experiências dos nossos órgãos. Abrir os portões da escola para a comunidade. Criar um espaço educativo e de lazer para promover a inclusão social. Com esse objetivo, já foram construídos 161 centros de artes e esportes unificados, os CELs, por todo o país. Estudos feitos pelo governo mostram a redução da violência e a melhoria da saúde no entorno desses projetos. E mais um CEL foi inaugurado hoje, desta vez em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Os Centros de Artes e Esportes Unificados, CELs, integram no mesmo espaço ações culturais, práticas esportivas e de lazer. Também oferece qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital. Tudo para promover a cidadania em locais de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. E a gestão desses centros é compartilhada entre governo e sociedade. O grande objetivo é de promover essa melhora na qualidade de vida das comunidades do entorno desses espaços. Inaugurado na cidade de Ceilândia, este é o terceiro centro do Distrito Federal. Uma área de 3 mil metros quadrados, com biblioteca, cine e teatro com 60 lugares, salas multiuso, quadra poliesportiva coberta, telecentros, além de pista de skate. Essa moradora da cidade, com netos em idade escolar, enxerga uma saída para tirar as crianças da rua. Tem onde eles brincar, tem o lazer para eles, tem a diversão para eles. E bom se fizesse mais coisa aqui para tirar eles da rua mais ainda. Da parceria entre União e Municípios, 161 centros como este já foram inaugurados nas cinco regiões do país. E outros, 332, estão com obras em andamento. Temos parceria com universidades federais e nós já podemos, estamos comprovando quantitativamente, impactos reais na redução, tanto na violência, quanto melhoria na saúde. Tudo promovido exatamente, somente pela presença desse espaço. Caleb, que tem 11 anos e é estudante do sexto ano, já sabe o que vai fazer quando sair da escola. Informática, arte e futebol. Os jovens brasileiros que completam 18 anos este ano, tem até amanhã, dia 30, para fazer o alistamento militar obrigatório. E atenção, quem já tem o CPF deve se alistar pela internet na página alistamento.eb.mil.br. Se tiver dificuldade para acessar a internet, o jovem pode se apresentar na junta de serviço militar, levando certidão de nascimento e comprovante de residência. Caso more no exterior, a orientação é procurar os consulados ou as embaixadas do Brasil. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal.